Eu Bebo Cerveja Uma loucura A minha solidão A minha solução Está lá no fundo Deste copo De cerveja Desce mais uma Eu bebo de dia Eu bebo a noite Minha fantasia É um barrio de choque Não quero nem saber Se hoje é domingo Eu bebo de dia E bebo a noite Eu bebo de dia Eu bebo de dia Eu bebo de dia Eu morar Eu bebo de dia Como cerveja, me sinto mais solto Não tomo cachaça, porque fico louco A minha solidão, a minha solução Que está lá no fundo deste copo De cerveja, teste mais uma Eu bebo de dia, eu bebo a noite Minha fantasia é um barril de choque Não quero nem saber se hoje é domingo Eu bebo de dia, me bebo a noite Valeu!